Música Olá, no ar mais um Portal UEM. Veja os destaques dessa edição. Implantação do Centro Paleontológico em Cruzeiro do Oeste é tema de discussão na UEM. Nova plataforma de e-mails é adotada pela Universidade e o Dia Internacional da Mulher. Música No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Essa data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas para homenagear a luta feminina pela igualdade completa de direitos. Começamos essa edição do Portal com uma série de reportagens especiais feitas para esse dia. Em março de 1911, cerca de 130 mulheres morreram carbonizadas dentro da empresa de tecido em que trabalhavam. Essas mulheres reivindicavam condições de trabalho iguais às oferecidas aos homens. Acredita-se que o dia 8 de março tenha sido escolhido pela ONU para homenagear a luta dessas mulheres e de tantas outras que lutaram por igualdade de direitos nos últimos séculos. Mulheres sofrem situações de violência todos os dias. Dados da Delegacia da Mulher de Maringá apontam que em 2015, 1.888 boletins de ocorrência foram registrados por agressão. Só nos dois primeiros meses de 2016, 396 casos foram registrados na Delegacia da Mulher. O problema da violência é um problema da nossa sociedade. É um problema da violência contra a mulher, mas é um problema... A nossa sociedade é uma sociedade violenta. A gente percebe a violência no trânsito, as pessoas brigam por um arranhão no carro, a gente percebe a violência no futebol. Cada vez mais as torcidas são violência. violência, jogos de futebol contabilizam gols e mortes, né? Então, a nossa sociedade, infelizmente, é violenta. Agora, o problema da violência contra a mulher, ele tem uma especificidade. As pessoas aceitam a violência contra a mulher. Então, quando a gente sabe que uma mulher foi agredida, ao invés de se solidarizar com essa mulher, de buscar a delegacia, de dar um apoio a essa mulher, não. Muitos perguntam, o que ela fez para apanhar? O que ela fez? Que roupa que ela estava vestida? Ela estava acompanhada com alguém? Ela xingou o marido? Ela destratou o pai? Então, nós vemos um apoio, uma proteção à mulher. A mulher brasileira está desprotegida. E ela está desprotegida dentro da sua própria casa. Essa violência, ela é camuflada para nós, mulheres negras. A questão do baixo salário, salário diferente, né? Os cargos, né? Normalmente, mesmo a gente formado, estudou e se preparou, você é preterido na questão. E essa violência, ela é invisível, mas não para nós. Então, nós sentimos na pele, todos os dias, todas as horas. A lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 e é uma arma muito importante na luta contra a violência. Porque pune com mais rigor a violência doméstica sofrida pela mulher, além de esclarecer que violência não é apenas aquela que deixa marcas no corpo. O medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, central de atendimento à mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Tipos de violência previstos na lei Maria da Penha é a violência física, a patrimonial, a sexual, a moral e a psicológica. Porque elas têm uma repercussão negativa sobre a mulher. A violência física, ela deixa marcas no corpo da mulher. A psicológica causa transtornos psicológicos. A moral ofende a honra e a dignidade da mulher. A patrimonial é quando os bens patrimoniais da mulher ficam retidos nas mãos do cônjuge, do companheiro. E a sexual, quando ela é forçada, a conjunção carnal, sem a vontade dela. Então, esses são os tipos de violência que a gente tem. E, de certo modo, todos ofendem a vida, a dignidade da mulher, ofendem a sua imagem. Elas trazem uma repercussão negativa, deplorável à vida da mulher e também dos filhos também. A lei Maria da Penha, ela colhe toda ação, toda omissão, tá? Dentro de uma relação de gênero, uma relação que é considerada uma relação doméstica, uma violência doméstica, que traz repercussão sobre a vida da mulher, seja no aspecto físico, seja no aspecto moral, psicológico, que causa lesão corporal. Então, a lei Maria da Penha, ela abrange esse tipo de violência. É uma violência pautada numa relação de gênero, uma relação dentro dos limites da família, que é considerada uma violência doméstica. Essa lei, ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela criminaliza o agressor. Ela chama a atenção que a agressão contra a mulher não é um problema do casal. Não tem essa história em briga de marido e mulher e ninguém mete a colher. Não. Nós devemos interferir, nós devemos proteger, nós devemos denunciar. E o agressor deve ser preso, deve ser punido pela sua agressão. É fundamental. Essa lei é fundamental e é fundamental também por um seguinte fato. Ela fala para a mulher que ela tem direitos. Nós lutamos por igualdade de oportunidade. A lei Maria da Penha, ela veio mostrar que nós temos dignidade, nós todos. Mas nós precisamos lutar para que haja uma, de fato, respeito por todas nós, sejamos negras ou não, e igualdade de oportunidade. Embora a lei tenha trazido uma nova realidade, ela importa numa evolução nas garantias e na proteção dos direitos das mulheres, ainda falta muito a ser implementado, faltam muitos passos a serem dados para que a gente consiga erradicar, banir, acabar com a violência de gênero no Brasil. Ainda faltam muitos passos, mas a cidade de Maringá já apresenta uma rede completa de atendimento à mulher que conta com a Delegacia Especializada, a Secretaria, o Centro de Referência ao Atendimento à Mulher e a Casa Abrigo. A secretária da Mulher, Anália Nasser, explicou o papel da secretaria no acolhimento às vítimas de violência. É tirar a mulher do ciclo da violência, oferecer condições para que ela saia desse ciclo. Então, nós oferecemos a área de empoderamento, que envolve cursos, para que ela tenha aperfeiçoamento, renda, gere renda. Trabalhamos também no acolhimento dela, quando ela chega, que ela foi recém-agredida. Então, aí, nós recebemos ela no CRAM, para que ela possa receber os cuidados da psicologia, da assistência social e da orientação jurídica. Elas podem vir das diversas formas, pela rede, pela delegacia ou indo diretamente à secretaria. Não há nada que impeça ela de chegar pessoalmente ou por telefone. Aconteceu no último dia 10 o nono Café Mulheres e Política, que debateu a Lei Maria da Penha, que este ano completa 10 anos. Tradicional na cidade de Maringá, o evento Café Mulheres e Política, promovido pela ONG Maria do Engá, realizou sua nona edição. Com a mesa composta por especialistas no assunto, o tema do debate foi a Lei Maria da Penha, que completa 10 anos em 2016. Nós organizamos em forma de debate com cinco debatedoras, que representam a Secretaria da Mulher, a Delegacia da Mulher, a ONG Maria do Engá, a Universidade Estadual de Maringá, através do Núcleo de Atendimento às Mulheres, e o Instituto de Mulheres Negras. Cada mulher vai apresentar a situação da violência na área de atuação que elas representam. Depois disso, nós abrimos para um debate e pretendemos, ao final, organizar um documento para encaminhar as autoridades competentes, relacionando quais as propostas para melhorar esse atendimento da Lei Maria da Penha. Com o auditório do Sintamar lotado, comunidade externa e alunos da UEM ressaltaram a importância do evento. Eu acho super importante a gente discutir sobre o assunto na universidade, né? Eu acho que o espaço acadêmico tem que abrir mais espaço mesmo para esse tipo de discussão. Bom, eu acho que as mulheres já tenham ganhado bastante coisa nesses últimos anos, mas é pouco, perto de tudo, o que nós merecemos. Então, essas discussões têm impacto e empoderam as mulheres. Acho que isso é o principal objetivo desses eventos. Eu acho que é extremamente importante, porque a gente nunca sabe o suficiente. Então, é sempre bom a gente saber mais e mais. E as mulheres que dão essas palestras, elas estudaram sobre isso. Então, elas têm muito a oferecer para nós, da mesma forma que nós também temos. E cada uma tem tantas experiências, né? Então, compartilhar essas experiências, entender mais sobre o assunto é extremamente importante. Só para reforçar, qualquer mulher vítima de agressão deve entrar em contato com a Rede Integrada de Atendimento à Mulher. A Delegacia da Mulher fica na rua Júlio Meneghete, 195, e o telefone é o 3226-0245. A Secretaria da Mulher de Maringá fica na Avenida Papa João 23, 497, e o telefone é o 3293-8363. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher Maria Mariá fica na Avenida Humaitá, número 774. O telefone é o 3901-1093. Um centro paleontológico foi descoberto recentemente em Cruzeiro do Oeste, e a Universidade Estadual de Maringá foi convidada pela Prefeitura para auxiliar na exploração do sítio arqueológico. Uma descoberta de 80 milhões de anos. Fósseis de animais pré-históricos da América do Sul foram encontrados bem próximos de nós, em Cruzeiro do Oeste, Cidade onde fica o mais importante sítio arqueológico do Paraná. A descoberta despertou o interesse de pesquisadores do mundo todo. Recentemente, a Prefeitura de Cruzeiro do Oeste pediu apoio da Universidade Estadual de Maringá para exploração científica da área. Nós viemos a convite da UEM, através dessa parceria junto com eles, uma instituição respeitada, próxima a gente também, paranaense. Como esses fósseis retornaram para lá, a gente queria uma instituição renomada para estar junto com a gente. E é importante essa parceria também, os pesquisadores aqui da Universidade estarem presentes lá, os alunos, professores, todo esse cuidado com essa espécie nova, né? Um momento novo que a gente está passando, tanto em Cruzeiro como no Paraná. A partir de agora, membros do Grupo de Estudos Multidisciplinares do Ambiente da UEM se reúnem com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento para debaterem sobre a fundação do Centro de Pesquisa Paleontológico, que será responsável pelas pesquisas em Cruzeiro do Oeste. Nós estamos elaborando um novo calendário de atividades que serão desenvolvidos e coordenados pelo nosso Grupo GEMA. Então, será aportada a essa pesquisa uma série de outros pesquisadores, de outras linhas de pesquisa que têm interesse da UEM na colaboração para a implantação e a confirmação desse núcleo de pesquisa relacionado a esse tema tão importante e tão atual. Que a comunidade venha participar, a comunidade científica, para que esse estudo fique divulgado de uma maneira mais ampla e o mais importante, que a comunidade local de Cruzeiro do Oeste tenha uma participação também efetiva nesse processo. Então, existirá também uma linha para incluir a comunidade, um projeto de extensão, além de pesquisa e extensão também, porque nós acreditamos que os dois têm que caminhar juntos. O geólogo Paulo César Manzin foi convidado a assessorar a formação do grupo que vai trabalhar no sítio arqueológico. Ele foi o primeiro pesquisador a explorar a área e já tem uma obra lançada sobre o assunto. Olha, o sítio descoberto em Cruzeiro do Oeste, que foi descoberto em 2011, na verdade é redescoberto, porque essa descoberta é mais antiga, de 76, mas permaneceu incógnita da ciência. E nós redescobrimos ela em 2011 e levamos isso ao conhecimento da comunidade científica, se iniciaram alguns estudos. E o que se observou em Cruzeiro do Oeste é a existência de um material muito rico em pterossauros. Não são fósseis de pterossauros, são fósseis de uma população de pterossauros. É muito pterossauro. Hoje nós acreditamos que já tenham sido identificados, em termos de indivíduos, mais de 100 indivíduos de pterossauros. Então essa quantidade muito grande de ossos de pterossauros e outros animais também que estão sendo investigados, dá a esse sítio uma característica única, porque são poucos sítios no mundo que têm essas características. O importante é que essa pesquisa não fique limitada apenas à descrição de novas espécies. Até o momento, o que foi feito foi a descrição de duas novas espécies de animais. Mas esse material, pela quantidade enorme que possui, permite que se investigue outras características que podem vir a contribuir sobre o conhecimento dessa paleofauna que existiu. Então o trabalho aqui da UEM vai ser ampliar a gama da pesquisa, entrar em áreas onde a pesquisa ainda não abordou convenientemente. Uma nova plataforma de e-mails foi adotada pela UEM. O nosso repórter recebeu no estúdio a pró-reitora Itana Gimenez para explicar essa mudança. Soluções para a reestruturação no sistema de tecnologia da informação da UEM. Este é o interesse da atual gestão da Universidade Estadual de Maringá, que planeja mudanças para os próximos anos. O NPD, Núcleo de Processamento de Dados da UEM, já se prepara para essas transformações. É importante porque tudo o que acontece na universidade e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, depende da informática. Então, essa é uma demanda já antiga e crescente da nossa instituição. É reconhecido que nós precisamos avançar muito, nós temos um problema sério de bases de dados, muitas informações desencontradas. O mesmo tipo de informação, muitas vezes, nós temos respostas diferentes em função da base de dados que ela é originada. São várias bases de dados que não conversam uma com a outra. E isso tem causado problemas sérios de gestão da informação para a nossa instituição. O Comitê de Tecnologia da Informação levantou vários aspectos a serem analisados, desde infraestrutura até gestão de pessoas. Os problemas são de várias naturezas, mas a gente pode deixar claro a questão dos recursos humanos. Com a falta de contratação de profissionais pelo governo, nós estamos enfrentando uma crise de recursos humanos. E também a questão do gerenciamento do setor, da organização das demandas pelos usuários e como, com esse pessoal que nós temos hoje, nós podemos atender as demandas que existem. Nos próximos dias, todo o gerenciamento de e-mails da UEM será feito pela plataforma Google. A mudança vai garantir mais agilidade aos usuários. É uma plataforma estável que já existe há algum tempo e muitas universidades do Brasil e do exterior usam. Aqui na universidade, o que nós fizemos? Fizemos um estudo, principalmente o pessoal do NPD, de suporte do NPD, liderado pelo Antônio, fez um estudo sobre as vantagens e desvantagens de adotar essa plataforma. E aí, com base nisso, nesses estudos, o Zucote tomou a decisão e fez uma agenda de migração das plataformas. E o serviço foi executado e está pronto, né? Levou quatro meses para a gente conseguir fazer todo esse processo. E agora nós estamos lançando. Até o final do mês de março, as duas plataformas estarão disponíveis. Para o chefe do Núcleo de Processamento de Dados da UEM, o serviço será mantido em total segurança. Vai aumentar o espaço. Nós tínhamos um problema muito grande de espaço, né? Nós tínhamos umas contas muito pequenas. Agora não tem limite de espaço. A velocidade, tá? Porque o Google tem um poder de processamento muito maior que o nosso. Os algoritmos de controle de spam deles são mais atuais, né? Deve ter muita coisa indo direto para a caixa de spam agora. E vários outros recursos que já estão adicionados, né? Por exemplo, o Google Drive, a agenda que o Zimbra tinha, mas pouca gente usava, né? E o Hangout e N outros recursos que serão adicionados conforme o tempo. Que hoje em dia estão lá, mas não estão liberados ainda para a comunidade. Os e-mails estão sendo entregues nas duas plataformas já faz 15 dias. Então, tem uma cópia aqui e uma cópia lá. Isso vai continuar assim até o final do mês. Então, provavelmente, ninguém vai perder e-mail nenhum. Não tem perigo disso acontecer. Pelos termos da política de serviço do Google, quem controla os e-mails da universidade é a universidade. Então, ninguém precisa ter nenhuma preocupação com isso. O procedimento para os acessos continua os mesmos. A gente ou vai pela página principal da UEM ou escreve correio.uem.br, vai entrar numa tela que tem informações sobre o procedimento, tem alguns manuais que nós estaremos ampliando conforme for aparecendo mais dúvidas dos usuários. Tudo que tem no Zimbra, o Gmail faz. Não tem, eu acredito que ninguém vai sentir falta de nenhum recurso. A UNAT é a Universidade Aberta à Terceira Idade, oferece diversos cursos, atende pessoas com idade acima de 60 anos e está com as inscrições abertas. Como explica para a gente o repórter Eder Alfredo. Eder? Bárbara, a Universidade Aberta à Terceira Idade aqui da UEM está com as inscrições, novas inscrições abertas e também renovação de matrícula para quem já participava da UNAT em anos anteriores. Sobre esse assunto eu converso com a professora Regina Taan, que é coordenadora geral da UNAT. Professora, como que vai funcionar essas inscrições e quem pode se inscrever? Pois não. Quem já é aluno da UNAT tem que renovar sua matrícula e para isso precisa vir aqui a nossa secretaria entre o dia 28 e 31 de março de manhã ou à tarde. Isso aqueles que já são alunos. Os que querem ser alunos, os que ainda não são, devem comparecer no dia 13 de abril, às 9 horas da manhã, no bloco I-12, no anfiteatro do bloco I-12, para ouvirem uma palestra sobre o que é a UNAT, como funciona e quais são os cursos. E aí essas pessoas que estiverem interessadas vão sortear uma senha que tem o dia e a hora da sua matrícula, que será ou no dia 14 ou no dia 15. Então no dia 13 de abril, para todos os que querem ingressar na UNAT, às 9 horas da manhã, bloco I-12. Quem ainda não conhece a UNAT, quais trabalhos são desenvolvidos por ela? Os nossos cursos são cursos em diversas áreas do conhecimento, como nutrição, saúde, por exemplo, sobre o SUS, são cursos de literatura, são cursos referentes à questão da farmacologia, são cursos referentes à área de psicologia, são cursos em diferentes áreas do conhecimento. A pessoa vai escolher o curso em que houver vaga, ela pode fazer um, dois ou mais cursos, dependendo de haver vaga, e tudo é absolutamente gratuito. A pessoa precisa ter 60 anos ou mais de idade e não é cobrado nenhum nível de escolaridade. Ela pode nunca ter estudado na vida, então qualquer pessoa com 60 anos ou mais, qualquer nível de escolaridade, absolutamente gratuito. E limite de idade também não existe, né? Não, 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 são todos bem-vindos, nós temos alunos com diferentes idades, nós temos alunos com 86, 87 anos, são todos muito bem-vindos e todos vão se sentir muito confortáveis e ao ingressar na UNAT eles se tornam alunos da UEM, efetivamente alunos da UEM. Nós até conversamos com uma aluna da UNAT que esteve aqui fazendo a sua inscrição, não está no período ainda, mas ela veio antecipar e tirar informações e falamos com ela um pouquinho, vamos ver o que ela tem a dizer. Eu frequentei a UNAT dentro de 2010 e me traz muita satisfação, é muito bom a gente ter contato com outras pessoas, aprende muito, muito, é muito bom a gente frequentar um grupo como nós frequenta, todos idosos e todo mundo que não tem diferenças assim de nível de estudo. É a idade que está mandando lá. Então, mais uma vez, aproveitando a presença da professora Regina aqui, professora, quais os contatos para quem tiver interesse de ingressar na UNAT? Bem, as pessoas podem obter informação pelo telefone 3011-8995, 3011-8995, ou vir pessoalmente aqui, nos conhecer, conversar com a gente aqui no bloco 123 da UEM, pertinho da Colombo. Reforçando as datas. 13 de abril para aqueles que querem ser nossos alunos, reforçando que não precisa ter nenhum nível de escolaridade e que é tudo gratuito. 13 de abril, 9 horas, bloco e 12, num anfiteatro bem confortável. É isso, então, Bárbara, é com você aí no estúdio. Obrigada, Eder, pelas informações. Um projeto de extensão oferecido pelo curso de artes visuais da UEM, unindo os caingangues e comunidade universitária e externa através da arte produzida pela tribo. E agora promovem uma feira de troca. Indígenas de todas as idades, reunidos em um objetivo comum. As mãos que confeccionam os artesanatos esperam ser preenchidas com o que garanta a sobrevivência de toda uma tribo. Além do sustento, objetos produzidos pela tribo caingangue, que vivem na região de Maringá, despertam o interesse do curso de artes visuais da UEM. Através do curso de extensão arte e cultura indígena, estudantes e comunidade em geral buscam conhecer as técnicas utilizadas pelos índios. São cestas, bolsas, esculturas, até móveis. Tudo o que eles produzem aqui é comercializado na cidade. De acordo com a Associação Indigenista de Maringá, o comércio é feito de forma rotativa. A cada 20 dias, algumas famílias da tribo vêm até a cidade para venderem seus produtos. A atividade de trabalho dos índios tem enriquecido o conhecimento de quem passa pelo curso de extensão. Com o apoio de estudantes universitários do curso de artes visuais, de professores, de pessoas da comunidade, várias parcerias, a gente está trabalhando aqui na Associação Indigenista, às quartas-feiras de manhã, com oficinas de cerâmica e de trançado. Então, na cerâmica, eles trabalham com grafismos da pintura corporal caigangue e também de uma pesquisa dos etnografismos. O que é isso? São grafismos encontrados em sítios arqueológicos, em cavernas, aqui no Paraná. Como complemento do curso de extensão e também para apoiar o comércio indígena, a UEN, em parceria com a CIND, realiza a feira de troca Alimentos por Arte Caingangue. O pessoal da cidade, às vezes, vê o indígena no sinaleiro pedindo e não sabe muito bem como está a situação lá na terra indígena. Então, esse pessoal vem da terra indígena e vai ir, eles ficam aqui na Associação Indigenista durante 20 dias, enquanto eles estão vendendo o seu artesanato. Como o cestinho é um pouco difícil, porque tem muitos cestinhos já nas casas, então a gente está procurando trabalhar com eles, diversificar um pouco essa produção. Encerramos essa edição do Portal com uma música da Orquestra de Câmara da UEN. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!